Rona não era pra ligar, mas liguei Não era pra falar, mas já falei Volta, volta, vamos várias vezes É começar outra vez Arruma tua mala Volta pra casa E o amor que a gente faz E nada nesse mundo é capaz De fazer igual Vamos várias vezes É começar outra vez Arruma tua mala Volta pra casa E aí? Porque não volta De volta pra mim, amor Porque não volta Tá tudo do jeito que tu deixou Porque não volta De volta pra mim, amor Porque não volta Tá tudo do jeito que tu deixou Volta pra descer aí Uhul, porrazão Vem o parceiro Lucas CD de pó Grava aí, mora Vem, 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 vem Uhul, porrazão Essa aqui é pra tocar Tão parceiro, parceiro do Lucas Uhul, porrazão Olha não era pra ligar Mas liguei Olha não era pra falar Mas já falei Volta, volta Vamos várias vezes É começar outra vez Arruma tua mala Volta pra casa Por que não volta De volta pra mim, amor Por que não volta Tá tudo do jeito que tu deixou Por que não volta De novo pra mim, amor Tá tudo do jeito que tu deixou Volta, não abraça o Tony Em nome de GR Produções Meu parceiro e bandido reis Volta pra tocar na paredinha Do Roberto Olha o bolo, meu rei Alô, em nome de Reis Love Automotivo Bastante de germas Eu tô atrongenado Da deputinha moral Uhul, porrazão Alô, em nome de Reis Love Música 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 Música